Oi, meus amores! Aqui é a Isis, do Coisa de Fotógrafa, e o CDF Responde de hoje é com a dúvida da Marina Rosa, que me perguntou como definir a coloração da fotografia dela. Eu sou apaixonada por esse assunto, principalmente porque eu já tive muita dificuldade com isso, e hoje eu sinto que eu encontrei de verdade uma cor pra chamar de minha, sabe? Eu olho pro meu trabalho e eu gosto dos meus resultados, eu sei chegar na minha cor, mas eu sei o quanto é difícil chegar nesse ponto. Então eu vou compartilhar com vocês três dicas que vão ajudar nesse processo de encontrar a cor ideal pro seu trabalho. A primeira coisa é que você precisa entender o que você gosta na fotografia, assim, em geral. Esse é um processo que você precisa ser, como é que eu vou dizer, ser rígido mesmo, e realmente se dedicar, prestar atenção, porque senão fica muito fácil você não chegar em resultado nenhum, não chegar em conclusão nenhuma do que que você gosta, e aí você vai acabar gostando de tudo. Então se esforça, tenta todo dia entender seus gostos pra fotografia, estuda mesmo a foto das pessoas que você admira, não fica só se comparando, sabe? Tenta entender o que que você gosta pras suas fotos, porque uma coisa é você achar algo bonito, outra coisa é você sentir que aquela foto, aquela cor, aquilo ali é o que você quer pro seu trabalho, tá? Tem inúmeros fotógrafos que tem a edição super diferente da minha, e que eu nunca editaria minhas fotos daquela forma, por ser diferente do que eu espero nos meus resultados, ou porque eu já testei e não gostei, mas não necessariamente aquela edição e aquelas cores são feias. Faz sentido isso? Você precisa começar a separar esses pensamentos pra começar a entender onde você quer chegar. Saber separar aquilo que é bonito, mas não faz o seu estilo, e saber quais fotos, quais cores, quais tons, estão no caminho pros seus objetivos, tá? Vai ser bem chatinho no começo, já aviso logo, mas daqui a pouco vai se tornar mais natural, porque você vai fazer cada vez mais trabalhos, vai começar a ver padrões também nos seus resultados. Você vai perceber que você sempre leva pra um lado mais azul, com menos contraste, ou algo bem amarelinho, com bastante contraste, ou enfim. Vai entender se você gosta de foto mais clara ou mais escura, e você pode fazer também alguns exercícios específicos pra acelerar esse processo de identificação de estilo na fotografia, pra você conseguir chegar logo nos resultados que você imagina. Porque eu fiquei quebrando a cabeça, não sabia de nenhum exercício que eu tinha pra fazer, mas hoje em dia as coisas já estão muito mais avançadas, já existem mais técnicas, conversa mesmo com fotógrafos que têm uma cor que te agradam. A segunda coisa que me ajudou a pensar sobre minha fotografia, e consequentemente me ajudou a entender a linha que eu queria seguir, foi entender quais características e sentimentos eu queria que as minhas fotos passassem. Pensa nos adjetivos que você quer pra sua fotografia. No meu, por exemplo, eu queria uma fotografia leve, natural, espontânea, clarinha. Queria que as minhas fotos transmitissem aconchego. E aí você pode pensar, tá, Isis, para de viajar porque isso não tem nada a ver com cor. Mas tem muito a ver com cor, tá, gente? Porque quando você quer uma foto leve, o que você pensa? Ela tem que ter cores leves, elementos leves, um local leve. Porque muitas vezes, por exemplo, eu queria uma foto leve, mas aí eu ia pra um local que era super leve, clarinho, clean, não sei o quê, mas meus clientes estavam com uma cor super pesada. Então, às vezes, eu não conseguia entender, sabe? Tem que ornar isso tudo pra na cor, no final, lá, quando você for editar, tá tudo ali em ordem, sabe? Sem ter nada muito bruto, ou muito escuro, ou muito pesado, que vai transmitir a sensação contrária do que você quer. E, ao mesmo tempo, se você quiser uma foto mais escura, mais pesada, mais produzida, você não pode ter uma, uma, sei lá, como é que eu vou explicar, uma roupa super lúdica que vai remeter ao contrário, tá? Então, pensa nisso pra você ter todo o elemento, todos os elementos da sua fotografia conversando entre si e trazendo esses adjetivos que você quer como resultado final e, consequentemente, sua cor vai ser mais fácil de alcançar também. E, terceiro, depois de começar a aplicar essas duas etapas que eu falei antes, tenta ser o mais consistente possível na hora das suas edições, tá? Porque, depois que você começar a entender o que é que te agrada, você tem que se esforçar pra chegar num resultado que tem essas características do que você definiu, tá? Porque o que dificulta muito nossa definição de estilo e alonga bastante esse tempo é que, provavelmente, a cada trabalho você tenta criar uma cor nova, uma edição nova, algo que se encaixa com aquela foto específica. Aí, depois, você vai pra aquela mesma sessão ou mesmo evento em um outro momento, uma luz diferente, você vai tentando criar alguma outra coisa, uma outra cor que se aplique bem ali. E aí, fica realmente muito difícil de encontrar um padrão pra seguir tanto numa mesma sessão ou evento quanto de um trabalho pro outro. E esse assunto é um pouquinho extenso e eu desenvolvi alguns exercícios e métodos que vão te ajudar nessa definição de estilo e de cores na fotografia sem ficar muito tempo quebrando a cabeça com isso e se frustrando por não conseguir bons resultados. Vou deixar aqui nesse vídeo em algum card ou link na descrição, enfim, pra você continuar estudando mais sobre isso com esses exercícios que eu criei e também com o método que eu desenvolvi lá bem passo a passo. E eu espero que essas dicas do vídeo também já tenham sido bem úteis pra sua fotografia. E bora ter uma cor bem linda aí nesse trabalho, porque a nossa cor é um diferencial e tanto pra vender o nosso trabalho, a nossa fotografia e o nosso olhar, tá? Se ficou alguma dúvida aí, escreve aqui embaixo nos comentários pra mim pra gente poder falar mais sobre isso em novos vídeos. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo se você gostou e correr lá no CoisaDeFotógrafa.com pra receber nossas dicas exclusivas por e-mail também. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!